Quer um código, chame a turma pra ranquear Hoje tá cheio de marmota, nem toquei Já morri, desligo, raquei, derrota Mas quando eu chamo meu squad na ranque Não tem racu do pompiô Ficou parado, levou capa do prazo do pompiô Pompiô, levou capa do pompiô A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Rapaziada, você vai ser a mulher da minha... Ei, tu não tô de águia não, macho, eu tô de águia Meu Deus do céu, eu não tô de águia não Esqueci a águia, macho, agora eu me lasquei, ó Rapaziada, eu tava aqui de boa no meu Instagram E de repente eu vi um monte de gente, cara Muita gente mesmo falando O Piu foi hackeado O Piu foi... Parecia um aviso internacional De um caba gritando no meio da rua, tipo Atenção, o canal do Piuzinho acaba de ser hackeado Rapaziada, eu sei que isso não é uma coisa pra se brincar Mas, cara, foi muita gente, sabe Muita gente veio me avisar isso, cara E eu queria aqui passar pra vocês Antes de eu mostrar aqui O canal do Piu Hackeado Que esse cara que hackeou o Piu Ele tentou me roubar também Como que você sabe disso, Frazão? Nossa, a gente tem que esperar a declaração do Piuzinho Pra saber se foi a mesma coisa, tá, família? Mas eu presumo que sim, que tenha sido Toma aí na cara, fé Ô, me rei roubado Deixa eu botar aqui, rapaziada No canal do Piuzinho pra vocês, vê? Aqui, ó Você digita Piuzinho Tá vendo, ó? Aparece Vitalik Buterin Piuzinho virou uma marca de remédio Aí você aperta aqui, ó Aí tá o caba aqui fazendo live Vitalik Buterin Eterun News E ETH Updates ETH Especial Evette Porque é assim que a gente lê em português, né? Se fosse ler em inglês, é só afrescar a voz Aqui, rapaziada Tá o cara aqui fazendo live, ó Tá vendo, ó Eu deixei o dislike porque não é o Piuzinho, obviamente, tá? Deixei o dislike já pelo celular Esse realmente é o canal do Piuzinho Vamos, rapaziada Como que esse cara tentou te roubar, Frazão? Tá pra lançar alguns jogos na Stain Sempre tem jogo pra lançar na Stain A Stain é tipo a Google Play pro computador Só que a maioria dos jogos são pagos, né? E aí, mas eu recebi e-mail diariamente E teve um cara que falou assim, ó Vai lançar o jogo chamado Mutante Acho que era isso, Mutante Era Biomutante Era Biomutante, Biomutante E você tá interessado em divulgar? A gente quer sua opinião e tal Eu digo, beleza, eu tô interessado, cara Manda aí Aí o cara falou assim A gente oferece Vinte e tantos mil dólares Aí eu já fiquei desconfiado, tá ligado? Eu já fiquei desconfiado porque Eu não sei tu, mas se chega um caba com Duas ciruguelas pra me oferecer Eu fico de boa Mas se chega um caba com um cacho de ciruguela Pra me dar Eu já fico dizendo Meu amigo, você quer alguma coisa? Você está querendo alguma coisa Esse negócio tá estranho Conta essa história direito Aí eu reparei, né? Aí o que eu fui fazer pra perguntar o cara? Eu perguntei o cara assim Eu vou poder baixar o jogo direto da Stain? É que ele falou que ia me dar umas chaves Acho que é algumas chaves pra poder Acessar o jogo antecipadamente, né? E pra mim poder dar pra vocês também Acessar o jogo Aí ele falou assim Não, você tem que baixar o jogo Pelo Google Drive E tal É totalmente livre de vírus Mas assim, rapaziada A gente sabe A gente que mexe com o Google Drive direto Sabe Que quando você coloca Dois giga mais Um giga mais O Google Drive não verifica o vírus Porque o arquivo é muito grande Pra ser verificado Então eu já saquei na hora Na hora eu já saquei E não respondi mais o cara Quando foi Ontem de ontem Eles já vieram com outro jogo diferente Cara, tá até aqui no meu e-mail Não lembro o nome do jogo Mas já vieram com outro jogo diferente Aí falando que ia dar chave Que ia ser lançado na Stain e tal Eles falaram também Eu perguntei o valor da proposta, né? O cara falou lá Ah, é 15 mil dólares Uma parada assim Eu quero dinheiro pra caramba Eu falei, não, isso tá errado, cara Isso tá errado Aí família, eu acho Eu acho assim Que pode ter sido o mesmo motivo Que aconteceu com o Piozinho Porque quando um cara Manda um e-mail Pra um cara que nem eu Ele manda pra todos Sabe Ele manda pra todos os canais, cara Esses caras Eles fazem Praticam o Pishing, né? Ou então o Keylogger O Keylogger É quando tu executa O arquivo no teu computador E aí todo e-mail Sem que tu bota Fica numa paixinha E ele vai lá e pega Tá bom Esse é o Keylogger E também tem o Treta da feba aqui Meu amigo Que treta é essa aqui E o cabo é todo mal Pior que eu tô de 12 véia Mas é Segura é peitão Conversa com você É bem pouquinho O negócio é peitão E pronto E acabou É Não vou lerar Para cima de mim, não O outro, rapaziada O outro jeito Tem o Keylogger Acabei de explicar pra vocês Todo e-mail Quando você vai fazer login Na sua conta Fica lá Fica registrado lá E tem também o Pichig Que Ele é mula Tipo assim Tu tá pensando que tu tá entrando No Facebook No Instagram Botando teu login e senha Mas Na verdade O link do site Não tá www.instagram.com Tá outro nome E tu não reparou, né Tu fez muito rápido E acabou que tu não olha Até porque a gente não olha Mesmo, né, rapaziada A gente não confere, cara Já é uma dica pra você Sempre confira, tá bom? Pega do rato, mano Você também é gracioso Calma, não pode nem mais Bugador do Pichig, safado É assim que se faz A conversa é bem pouquinho Deixa que tá bugando o Pichig Aí atrás das coisas Seu me ziga Oxe, hora dessa Mas bugando o Pichig? Falamos que brabo aqui Rapaziada Cara, eu tenho bastante medo Cara, de perder o meu canal Assim como um Pichigzinho, sabe Eu sou uma pessoa Extremamente medrosa Com o meu canal, cara O meu canal Tem 75 seguranças Tá ligado? Pra eu entrar no meu canal Tem que chegar Uma mensagem no meu celular Eu tenho que tocar sim Na tela do meu telefone Eu tenho que botar um código Cara, e se tiver mais coisa Eu já vou botando mais coisa Mais coisa Mais coisa É, dá trabalho Pra você fazer login Dá trabalho Mas fica mais seguro Aproveitando pra falar Aqui, rapaziada Não é a primeira vez Que o Piozinho é hackeado Eu acredito que no YouTube Seja a segunda vez O Piozinho também Já perdeu o Instagram, né Cara, eu não sei Eu não sei como Esses caras fazem Essas coisas Mas os caras sempre conseguem Atingir o Piozinho Tá ligado? Porque é sempre o Piozinho Quem acompanha o Piozinho Tá ligado Ele já foi roubado No mínimo As quatro vezes Cara, será que o Piozinho É o cara mais azarado Que tem pra perder Tanto canal? Será que o Piozinho Dá uns vacilos estranhos? Ou será que os caras Será que os caras São uns ninjas Pra poder pegar O Piozinho, cara? Faz sentido de querer O canal do Piozinho Porque o canal do Piozinho É um dos que mais faz dinheiro Tá ligado? Tipo, eu acho que O canal do Piozinho Existe uma parada Chamada CPM Que é o custo por mil O custo por mil Do canal do Piozinho Deve ser tipo Sete vezes mais Do que um canal normal Tá ligado? Porque o Piozinho É muito hypado Eu sempre usei muito assim O Piozinho e o PlayHard Como referência, né? Assim como eu também usei O Elgato Você usar pra se espelhar Não quer dizer que você Tá copiando o cara Quer dizer que você Tá se inspirando no cara Você tem que pensar Dessa forma, cara Tá ligado? Gente grande Grande, grande, grande É os melhores exemplos Que tem Pra que você Possa crescer o seu canal Se você for se espelhando Nos mesmos passos Fazendo do seu jeito Cara Tá ligado? A chance de você Ir pra frente É muito boa Então se inspire Se espelhe, cara Você não tá invejando o cara Você não tá fazendo nada disso Você tá se inspirando no cara E se alguém falar Que você tá invejando o cara Manda o cara pra balela, mano Tá ligado? Tipo, não muda nada, irmão Olha, essa aí Souza, derrota Cascinha Só quer rogar de 2x Snipe, cara Não posso vacilar Não posso vacilar Não posso Ih, minha sense Tá toda bugada Tá forte Tá devagar Ó, tá vendo? Tá demorando Até pra soltar O tiro do lança Caramba Foi quase, hein Não tem mais gelo? Usei 2 Que merda, hein Olha essa aí Fela da God É bom Ficar focando no povo Vai saber por quê Com você, viu Armei injuriado Também que essa arma Não dou um capa Ô, meu Deus Eu dou 600 capa Tô dando nem um capa Que diabo dá 6 capa Caramba, cara Será que eu acerto? Vou tentar Ah, eu tô muito ruim, cara Tô horrível Tem que ir aos poucos Tem que ir aos poucos Essa partida tá meio braba Aê Meu Deus Que Só peito Mas matei O que importa Tô jogando aqui com o roof de tanga E é nóis Cara, boa sorte pro Piozinho Boa sorte pra todo mundo aí Rapaziada Presta atenção Pra não estar fazendo besteira A tua, beleza O cheiro do frazão Valeu Falou E fui Tamo junto Seus mito